O que tem tanto que o pai do notíso já se ele foi? Quem sabe ele não deixe? Na boa, que ele se fosse ao seu lugar e me exigirá culpada. Hum, culpada por quê? O Matias passou meses estudando pra conseguir essa bolsa E agora, só por sua causa, ele vai desejar tudo E a reflexão da oportunidade não tem volta do futuro Ele vai gerar meses de estudo no lixo Ah, gente, vocês vão me deixar no conflito É, pensando bem, mas tem razão Já pensou, se ele não vai, se arrepende com a roupa toda em você É, mas se ele for a gente nunca mais esse evento Não é bem assim Com a internet dá muito bem pra vocês manterem contato Até parece que é a mesma coisa Eu concordo com a crise Se ele não for, ele vai ficar pensando toda hora Eu devia ter ido, eu devia ter ido E você vai ficar com aquela sensação Eu estraguei o futuro dele Eu estraguei o futuro dele Ai, que horror Mas é verdade, Vivi Você não pode ser igreja e ficar pensando só no que é melhor pra você E sem contar que o amor verdadeiro supera qualquer distância A gente E aí